Hora de conferir o que de melhor tá rolando pela cidade no fim de semana. A Ecovilla Re-Rap abre as portas pro musical infantil Tum Patatum. O espetáculo leva o público a uma viagem divertida pelos clássicos da música infantil brasileira. Em cena, quatro personagens formam uma banda com a missão de recuperar canções que não podem ser esquecidas. Tum Patatum fica em cartaz até 2 de junho. A apresentação acontece aos sábados e domingos, às 4 da tarde. A Ecovilla Re-Rap fica na rua Jardim Botânico, 1008, ingressos a partir de 40 reais. Neste sábado, a estação NET Botafogo apresenta o show Canções de Cinema. Trilhas sonoras de filmes marcantes serão interpretadas por Wilson Belen e pelo tecladista Vinícius Melena. A apresentação será às 8 da noite. O ingresso custa 40 reais, 20 a meia entrada. O estação NET fica na rua Voluntários da Pátria, 88, em Botafogo. No domingo tem Feira de Vinícius, a 25ª edição do evento reunirá no Instituto de Arquitetos do Brasil, DJs e expositores de todo o país. Desta vez, o homenageado será o músico Roberto Menescal. O IAB fica no Beco do Pinheiro, número 10, no Catete. A Feira de Vinícius acontece das 11 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita. Basta levar um quilo de alimento não perecível. O projeto Palco Carioca Carlos Laerte do Festival Dança em Trânsito encerra a temporada no Espaço Tápias este fim de semana com a apresentação de Guarda-me. No palco, dois bailarinos propõem que o mundo real se confunda com o dos sentidos. As apresentações serão neste sábado e domingo às 7 da noite. O Centro Cultural Espaço Tápias fica na rua Armando Lombardi, 175, na Barra da Tijuca. Um dos maiores sucessos dos balés de repertório do mundo, o Lago dos Cisnes, está de volta ao palco do Teatro Municipal. Encenado em quatro atos, o balé conta a história da princesa Odete, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo bruxo Von Rothbart. Vivendo no entorno de um lago, para se libertar dessa condição, ela precisa que uma jovem virgem lhe declare amor e fidelidade. E caso essa jura de amor seja quebrada, Odete permanecerá para sempre como cisne. Nesse sábado, a apresentação será às 7 da noite, no domingo, às 5 da tarde. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. Ingressos a partir de 20 reais.